Olá, Mulheres Positivas! Hoje eu estou aqui com uma mulher que dispensa apresentações. Ela é jornalista, apresentadora e diretora executiva. Jac Silva, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fabi. É uma honra estar aqui com você. É uma minha. Estou muito feliz em ter a gente aqui. Mulheres Positivas Eu fiquei muito feliz em te receber na minha casa quando a gente começou esse projeto do Agro. Eu me senti muito honrada. Eu te admiro muito. E eu quero que você conte um pouco mais sobre você, sobre sua carreira. Vamos lá. Bom, primeiro, obrigada por estar me recebendo aqui e ter me recebido na sua casa também. Foi um prazer entender, né? Porque eu acho que quando a gente olha uma outra mulher que dá oportunidade para as mulheres, a gente precisa se unir. Porque é uma corrente que vai se formando. E a gente fazendo essas correntes positivas, a gente vai conseguir chegar muito mais longe, né? Sozinho a gente chega, mas junto a gente chega muito mais longe e muito mais rápido. Sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, falando um pouquinho de mim, né? Eu sou jornalista já, com mais de 20 anos de experiência. Passei tanto pelo rádio, jornal impresso, TV. Trabalhei muito tempo na Band, depois na Globo. Ana Maria Braga, video show, Fátima Bernardes. Apresentei na Band, o jornal da Band, durante um tempo também. E vim para São Paulo trabalhar na Discovery, num projeto com o diretor da Globo. E aí, nesse momento, fui convidada para o agronegócio. Foi como eu vim parar no Canal Rural. E hoje eu sou responsável pela unidade de negócios do Canal Rural. E o agro na sua vida? Assim, é uma paixão, não é? Foi uma oportunidade? Então, não era, Fabi. Eu sou uma pessoa muito urbana, né? Eu conhecia muito pouco do agronegócio. Então, quando eu vim para o Canal Rural, eu vim com uma sede de aprendizado. Porque eu acredito que você se profissionaliza nesse lugar. Então, eu já fiz gestão estratégica e econômica de negócios na GV. Fiz o agro CEO na Exalc. Porque para você falar de um setor, você precisa conhecer bem esse setor. Sem dúvidas. Então, cada vez mais eu venho me profissionalizando e me aperfeiçoando para poder falar melhor desse nosso setor. E quando eu vim, eu me apaixonei. Porque eu entendi que, como urbana, eu não tinha acesso a informações do agro que estava produzindo com sustentabilidade, que estava produzindo da forma correta. O que a gente recebe são muitas informações negativas, né? De incêndios e não de queimadas. Eu sempre brinco, eu falo, quem colocaria fogo perto da sua própria casa? Quando você começa a pensar por esse lado, muitas coisas fazem sentido. E aí, eu me vi com a missão de trazer esse protagonismo para o produtor rural. Porque ele já tem esse protagonismo, mas ele está tão ocupado produzindo alimentos que ele não tem tempo para falar por ele. Então, a gente tem essa missão de mostrar esse produtor que está produzindo de forma sustentável e dar esse protagonismo para ele, né? Jaque, hoje você tem uma cadeira super grande no canal rural. Conta um pouco como foi você chegar lá. Como é que está sendo essa experiência? Ah, foi difícil, né? Eu acho que sempre é difícil, principalmente pela responsabilidade de vir com esse olhar urbano para dentro do rural. Mas fui muito bem acolhida, né? O meu presidente deu essa oportunidade de vamos mostrar o agro de uma forma diferente. Então, eu tenho essa missão de trazer um pouco do entretenimento, de olhar para programas de marca, fazer branded content dentro do canal rural, que antes sempre foi muito voltado só para o jornalismo. E aí, ao entrar, primeiro eu fui entender esse setor, né? Entender quais eram os meus pares. Eu sou a única diretora. Mulher. Mulher, exatamente. Única. É. E agora, a gente acabou de ter uma gerente que é responsável também pelo jornalismo, que é a Laila. Então, agora somos duas ali dentro de cadeiras importantes, né? Então, cada vez mais, eu acho que esse lugar tem sido aberto dentro do canal rural, como em todas as outras emissoras e empresas que olham para a diversidade. Mas não foi simples. Mas foi, tudo que é desafiador, a gente vai atrás, né? Eu acho que a mulher tem um pouco disso também. Não, é para fazer, eu consigo fazer, eu vou atrás. E aí, a gente vai se aperfeiçoar, né? Vai se profissionalizar para estar nesse lugar. Então, hoje, eu me sinto muito à vontade. Os meus pares têm total respeito. A gente sempre fala de igual para igual. Eles me acolhem muito. O projeto que a gente está fazendo agora dentro do canal rural foi muito acolhido por todos eles, né? Pela outra BU também, que é o canal do criador, de querer ter as mulheres. Então, eu vejo muitos homens hoje abrindo mais as portas para que as mulheres possam estar junto com eles. Menos mal. E rotina, me conta, porque você deve trabalhar muito. Como é que funciona a sua rotina? Conta um pouco, porque às vezes as mulheres que estão assistindo ficam pensando, ai, meu Deus, para eu conseguir ter um cargo ao da Jaque, eu vou ter que abdicar de tudo. Mas não necessariamente é verdade. É, não necessariamente é verdade. Eu gosto muito de malhar, então eu acordo muito cedo para ir para a academia. Que horas? Seis horas da manhã. Todo dia às seis você acorda e vai para a academia. É, aí às seis e quinze eu já estou na academia ali. Faço até umas sete e meia no máximo. Tomo um banho, oito horas no canal. Oito horas você está lá? No canal rural. E aí… Presença? Mas você vai presencial todo dia? Presencial todos os dias. E a gente fica ali até umas dezoito horas. Saio. Geralmente eu tenho cursos na parte da noite, né? E por isso eu vou malhar tão cedo. Então eu sempre deixo esse horário da noite para fazer cursos de autoconhecimento, cursos profissionalizantes e algumas coisas também de gaps para alguns eventos. Porque a gente acaba tendo muitos eventos corporativos para ir. Então é um dia bem corrido. Só sobram os finais de semana para curtir um pouquinho. Então você dorme pouquíssimo. Pouquíssimo. Mas você consegue render? Eu quando durmo mais, rendo melhor. Mas eu tento dormir umas sete horas por noite, mais ou menos. Às vezes eu consigo um pouquinho mais, oito. Mas no mínimo seis, sete eu consigo dormir. Mas Jaque, você que é jornalista há muitos anos, como que você vê esses movimentos em prol das mulheres? Como que você vê eles hoje? E como é que você via eles na época que você começou? Lá atrás? Porque a gente regula de idade. Então eu vejo que eu tenho uma visão da transformação desses movimentos. Eu queria entender como é que você enxerga. Eu enxergo que eles não existiam, Fabi. Ou pelo menos eles não chegavam até mim. Conversando com a minha mãe ou com a minha irmã, que é um pouco mais velha, eles não existiam. Eu acho que a mulher sempre teve uma competição muito grande. A mulher foi drivada nesse lugar de a outra mulher estar competindo comigo por um mesmo espaço. E a gente vem conseguindo mudar isso durante os anos. E hoje a gente está começando a olhar para a outra com sororidade. A gente está começando a olhar para a outra, querendo ter a outra do lado e entendendo que todas têm dores. Em um lugar, em outro. Por mais bonita que você seja, por mais jovem que você seja, por mais bem sucedida que você seja, você tem as suas dores. E elas são importantes porque elas são suas. Então quando você consegue olhar para o outro neste lugar, você consegue fazer os movimentos que eu vejo começarem agora. Então eu vejo grupos sim querendo ajudar as outras mulheres. Então é exatamente por isso que a gente está nesse processo dentro do canal também, abrindo espaço para que essas mulheres se mostrem. Porque eu acho que o primeiro passo é a mulher ter o autoconhecimento. O que eu posso? Aonde eu quero chegar? O que eu quero da minha vida? Se profissionalizar e depois ter visibilidade. Porque você só consegue a autoridade quando você tem visibilidade. E aí quando a gente fala de comunicação, somos o canal de comunicação do agro, como eu dou visibilidade para essa mulher aparecer, né? Como é que eu sei que ela existe? Como é que eu sei qual é o conteúdo que ela tem? Então hoje eu vejo muito melhor passos largos e rápido. Porque eu também acho que a mulher ela é assim. Ela talvez demorou um pouco, mas quando ela pegou, ela pegou e ela entendeu que sim, eu consigo ser amiga da outra mulher. Qual é a minha rede de proteção? A minha rede de proteção não precisa ser só a minha irmã ou só a minha mãe ou só uma amiga que eu conheço desde a época da escola. Eu posso ter uma melhor amiga que eu acabei de conhecer ou que eu acho que acabei de conhecer. Gosto disso, que é recente. E que pode ser uma grande aliada na sua carreira. Exato. Não só na carreira, né? Porque quando a gente acredita em outras vidas, quem disse que a gente não foi pessoas muito mais íntimas em outras vidas e acabamos de nos conhecer para seguir daqui para frente. Então acho que a gente vive um dia depois do outro. E se a mulher tiver esse olhar de sororidade, de acolhimento pela outra, a gente chega em qualquer lugar. Se a mulher se unir, chegamos em qualquer lugar. Maravilhosa. Uma inspiração. Quem foi uma mulher que quando você decidiu que você queria fazer jornalismo, antes disso, como é que foi a sua decisão? Você decidiu que era jornalismo? Você sempre quis quando você era criança? Não sempre quis. Eu era uma pessoa super tímida. Não me via diante das câmeras. Nunca pensei em TV. Fui cair na comunicação social porque era algo que não tinha rotina. Eu nunca gostei de rotinas. Eu falei, ah, jornalista é legal porque eu vou estar sempre fazendo uma coisa diferente e eu posso estar por trás das câmeras como eu comecei no rádio e depois no jornal impresso. E a TV apareceu na minha vida, né? Estagiária ainda. A band tinha uma vaga. Eu me candidatei e comecei na TV. Então foi muito por acaso, né? O acaso que é o seu destino que as coisas foram acontecendo. Não foi algo que, olha, eu quero ser jornalista e eu vou ser. E quem me inspirou muito foi a Ana Maria Braga que eu tive o prazer de trabalhar. Exatamente. Você contou pra ela que ela era sua inspiração? Sim, sim. Ela sempre foi uma inspiração porque ela começou na TV, né? E depois ela foi ser executiva. Ela foi ser diretora comercial de uma revista impressa. E ali ela conseguiu entender muito como funciona por trás das câmeras também. E quando ela voltou pro Note a Note ela era a sua diretora, a sua produtora e a apresentadora. Meu Deus. Então ela pensou naquele projeto. Ela pensou nos patrocinadores. Ela pensou 360. Maravilhosa. Maravilhosa. Então ela fez algo diferente naquele momento pra TV e por isso ela conseguiu performar. Fora depois trabalhando com ela, vendo o dia a dia do como ela se envolve. Uma das coisas que a gente aprendeu com ela muito foi eu só falo daquilo que eu acredito. Então se ela falar sobre um produto, ela usou e ela acredita. Ela gostou. Senão ela não vai vender. Senão ela não vai vender. Então ela já tem muitos pilares de valores que fazem sentido pra mim. Eu já gostava antes de trabalhar com ela e depois que eu trabalhei ainda mais. Porque é isso. Ela se prepara. Ela sabe do que ela tá falando. Ela se profissionaliza. Ela tá em frente à câmera, mas ela sabe exatamente o que tá acontecendo ali por trás das câmeras. Mulheres do agro que te inspiram. Mulheres do agro que me inspiram. A gente tava conversando com uma agora há pouco que é a Lu Romancini, né? Eu acho que ela ter assumido essa posição, né? E ter transformado com o olhar feminino um setor que é muito masculino, né? A gente tá falando do agro, a gente tá falando de troncos, de balanças. Então é um setor que é muito masculino. E como ela trouxe leveza pra tudo que ela tá fazendo, né? A gente tem cada vez conversado mais. É uma das mulheres que eu vejo muito como inspiração pra outras mulheres do agro. Porque muitas acabam recebendo como herança e ficam sem saber o que fazer. E aí você tem dois caminhos, né? Sem dúvida. Performar ou arrendar e não querer fazer ou deixar pro seu marido tocar mesmo sendo você aquela pessoa que, né, recebeu a herança. Então eu vejo muito a história dela como inspiração pra outras mulheres. E, Jac, quando você olha pra trás na sua carreira, se você pudesse tomar um café com você mesma de 20 anos atrás, o que você falaria pra você mesma? Eu falaria não tenha medo. Tudo vai acontecer na hora que ela tiver que acontecer. E se prepare. Porque se você tem instrução pra fazer, se você estudou, se você sabe o que você quer, ninguém consegue te parar. É o universo te dando aquilo que você tá plantando pra colher, né? Algum momento difícil da sua carreira e como é que foi passar por ele e sair dele? Olha, um momento muito difícil foi quando eu cobria a parte de violência no Rio, né? Porque eu comecei como repórter, então repórter de rua. E o Rio tem muitas pautas de violência. Então em uma delas atiraram em mim, só que bateu no chão assim, foram só estilhaços. E naquele momento você para pra pensar, será que é isso mesmo que eu quero continuar fazendo? E logo na sequência, uma das minhas amigas da Band foi atingida. Ela? A Nádia Haddad. Exatamente, ela foi uma entrevistada e falou assim, a mesma história da Nádia. Não, na verdade assim, em mim, graças a Deus, foi só um susto porque tava todo calmo e com ela aconteceu. Então naquele momento, como eu já tinha passado por algo próximo e aconteceu com ela, eu parei e pensei, eu falei, é por aqui que eu quero continuar seguindo, né? Será que vale a pena colocar a minha vida em risco pra poder trazer essas notícias? Então foi um momento sim que eu fiquei na dúvida se eu continuaria ou não continuaria porque como ela era muito minha amiga, ela era muito próxima a mim e foi algo que a gente ficou muito estarecido de ter acontecido, a gente falou, não, mas vamos lá e vamos continuar. Mas eu acho que da minha carreira foi assim, um momento que se eu tivesse que parar pra pensar naquele momento eu quase não continuei, foi o único. Sério? Mas daí o que você pensou em fazer? Você falou, o que agora eu vou fazer da minha vida? É, então, acho que foi muito isso, né? Porque a gente é comunicador, sair do diário foi muito incentivado por isso também. Acho que naquele momento o que eu fiz foi começar a olhar pra outras caixinhas. Então eu comecei naquele momento a fazer educação financeira, eu comecei a fazer macroeconomia e microeconomia. Porque daí eu olhei e falei, eu não quero ficar na cobertura diária, na violência, como é que eu faço pra mudar, né? Esse cenário. E aí eu comecei a fazer micro e macroeconomia, mas acabaram vindo outras oportunidades, né? Eu fui pra Globo e depois veio a oportunidade da Ana Maria Braga, que daí a gente foi pro entretenimento, foi pra mais entrevistas, depois veio o video show também, que daí era mais entretenimento. Então eu saí dessa parte de violência. Acho que o próprio universo, né, se encarregou de me colocar ali num outro caminho. E hoje a sua rotina é completamente diferente, né? Porque você lida com agro, você é a diretora executiva, então quer dizer, você não responde, quer dizer, as suas responsabilidades são 360 na redação, né? Sim. Você toca um pouco de tudo lá, inclusive números, inclusive finanças. Sim, sim, sim. Eu sou responsável pela unidade de negócios inteira, então sim, né, responsável pela parte comercial, como é que a gente vai trazer esse cliente, junto com o meu diretor comercial, como é que a gente vai trazer esse cliente, como é que ele vai entrar no projeto, nesse programa, naquele programa, a dor do cliente é essa, como é que a gente consegue trabalhar nessa dor do cliente para que ele tenha também uma performance melhor dentro do nosso projeto. Então, eu tenho alguns times que eu toco, né, um de sustentabilidade, um de pecuária de corte, um de aves e suínos, um de programação, é um time grande ali dentro do Canal Rural. E agora, com o projeto da protagonista, eu também voltei a apresentar. Boa, me conta um pouco sobre o projeto maravilhoso, a protagonista. A protagonista veio para dar voz às mulheres do agronegócio, a gente identificou que cada vez mais a gente tem grupos de mulheres fazendo muitas coisas pelo Brasil, né, Fabi? Mas elas não tinham visibilidade e elas precisavam ter essa visibilidade para criar autoridade. Então, como o Canal Rural sendo o maior veículo de comunicação do agronegócio, né, há mais de 25 anos, trazendo informação, dar mais voz para essa mulher, porque a mulher sempre esteve com a gente em todos os nossos projetos, mas é diferente quando você faz um projeto tailor-made para elas, né? Então, olha, aqui é onde você vai contar a sua história e aqui é onde você vai inspirar outras mulheres a vir junto, né, para também percorrer esse caminho. Então, o projeto é unir todos os grupos de mulheres do agronegócio dentro da plataforma do Canal Rural. Maravilhoso. A gente hoje está com a Sociedade Rural, né, a gente tem um comitê editorial com as semeadoras do agro, da FAESP, com a CNA também que está com a gente, Sociedade Rural, FAESP, CNA, de olho no material escolar, Canal Rural e ABCZ Mulher. Então, são grupos que a gente discute muito a parte editorial para identificar qual é o tema que a gente vai trazer naquele mês. E aí tem site, tem redes sociais, tem Instagram, tem Facebook, tem YouTube. Para quê? Para que a mulher se veja. Eu sou uma grande vitrine, né, do canal. Então, como é que eu coloco essas mulheres que já estão fazendo tantas coisas pelo Brasil nessa vitrine, para que a gente consiga identificá-las e inspirar também, né, que a gente se inspire nelas cada vez mais. E para alguma mulher que quer seguir seus passos, que quer se tornar aí uma mulher positiva como você, que mensagem que você deixaria para ela? Eu deixaria uma mensagem de acredite em você, não deixe a síndrome da impostura ficar na sua cabeça por muito tempo, porque eu acho que toda mulher se sente fragilizada em alguns momentos, por mais bela, por mais bem-sucedida, ou por mais jovem que seja, ou não, porque às vezes a gente acha que nesse lugar as mulheres não são, não, todas estão vulneráveis. Tem um livro que eu gosto muito que é a coragem de ser imperfeito. Exatamente. Se a gente tem a coragem de ser imperfeito, a gente acredita naquilo e se prepara, ninguém te para. Então eu acho que um conselho é acredite em você, se prepare, se profissionalize e aí só vai, porque o que é seu vem e vem com tranquilidade e vem com brilho nos olhos e o universo vai se encarregando de ir ligando essas pessoas, de conectando essas pessoas. Eu acredito muito que se você veio para fazer aquilo, vai acontecer. você trabalha, é 100%, é 99% de suor e 1% de sorte. Exato. Nesse lugar, todas vão conseguir alcançar aquilo que tem como objetivo. Síndrome de impostora, você já teve? Todo mundo já teve, né? Eu acho que é aquela vozinha do bem e a vozinha do mal. Então, acordar e falar, será que é assim mesmo? Será que é nesse lugar? Será que eu estou preparada para assumir uma responsabilidade dessa? Imagina, única mulher no canal, masculino, do agro, diretora, com tantas pessoas ali como responsabilidade. Você vira e fala, será? Não, eu sou. Ou se eu não sou, eu vou me tornar capaz. Então, como eu me capacito mais para isso? Porque tem muitos estudos que falam, né, Fabi, que para a mulher se candidatar a uma vaga de emprego, ela tem que ter quase 90% de tudo aquilo. Já o homem, acho que é 40% dos braços. Exatamente, porque ele fala, eu vou aprender. No processo ali, eu vou aprender e está tudo bem. E a mulher, ela se cobra tanto quando a gente fala da síndrome da impostora, ela se cobra tanto que ela vê e fala, não, mas eu não tenho esse aqui. Mas será que o meu inglês está tão bom quanto esse aqui que estão pedindo? Olha, estão pedindo o inglês fluente. Então, a gente precisa começar a se acostumar que a gente pode também assumir esses, né, desafios que a vida te coloca e ir aprendendo no meio do caminho, Verdade. Faz parte. Tem uma frase que diz, fake it until you make it. É horrorosa, que significa, né, finja até você conseguir. É horrível, mas eu ouvi uma vez a Fiamma Zarif, ela falou essa frase e eu fiquei pensando, faz todo sentido, né? Ela falou, se você quer ser promovida, comece a se vestir como tal, comece a se comportar como tal. Então, crie essa realidade para você, para que os outros percebam e entendam que já é o seu lugar. É porque quando você pensa, né, na parte energética, na lei da atração, o que você pensa que você está e o que você está é a mesma coisa. Então, se você já se vê naquele lugar, se você já, né, vibra, não, eu sou isso, eu estarei aqui, as coisas começam a acontecer e aí quando você vê, elas simplesmente acontecem. E o que você quer, Jac, assim, para os seus próximos anos? Como é que você se vê daqui a 10 anos? Eu não costumo programar nada, porque eu acredito que as coisas aconteçam, mas o que eu posso dizer é que hoje, né, onde eu estou e na posição que eu estou e principalmente com esse projeto da protagonista, eu estou conseguindo fazer o que eu gosto, o que eu amo, que é comunicar com um propósito, que é fazer o bem aos outros. E eu acho que quando a gente fala do projeto da protagonista, dar voz a essas mulheres, escutar o que essas mulheres têm para fazer e poder mudar ou plantar essa sementinha do você pode, né, isso me faz muito bem. Então, eu vejo muito, cada vez mais, o que eu posso fazer com a arte que eu, né, fui moldada e fui trazida para fazer, para fazer o bem para o outro. Então, se tem propósito, agora eu estou. Quando eu estava, talvez, fazendo as reportagens de rua, eu não conseguia ter um propósito, né, ou quando eu estava ali fazendo algumas entrevistas. Hoje, na cadeira que eu ocupo e com os projetos que a gente tem trazido, de mulheres, de sustentabilidade, qual é o propósito? Trazer o protagonismo para esse produtor rural, né, mostrar o como ele se dedica todos os dias a produzir o alimento e como a gente não olha, a gente não vê, a gente não dá valor quando pega uma fruta na gôndola do supermercado. A gente não sabe que ele ficou muito tempo para poder, né, nutrir, para que você simplesmente pegue ele e coma. As crianças nem sabem como elas vão parar ali, porque a maioria leva os filhos para a Disney, mas poucos levam para saber como são produzidos os alimentos, como é que são produzidos os animais, né, o que é uma fazenda. Eu acho que, cada vez mais, o meu propósito é trazer essa visibilidade, né, porque eu sei que se a gente conseguir comunicar de uma forma leve, clara e simples, todo mundo vai se apaixonar, não tem como. Já que a gente ficou muito feliz, eu, a Carol e a Soninha que você topou participar do nosso prêmio. Para quem não sabe, a Jaque é uma das nossas parceiras no prêmio Mulheres Positivas do Agronegócio. Então, para nós é uma honra ter o Canal Rural como nosso parceiro, obrigada. A gente tem alguns parceiros, né, temos a Jovem Pô também, claro, mas a Jaque também é uma delas, então a gente ficou muito feliz, queria te agradecer. Imagina, obrigada a você, né, por nos dar essa oportunidade, porque se vocês estão falando das mulheres, do agro, que são positivas e que estão fazendo um trabalho lindo, não tem como. Se o Canal Rural hoje, né, tem essa plataforma feminina, foi o que a gente falou no início da nossa conversa, né, Fabi, é um elo. Se todos os elos que pensam e que querem realmente fazer com que esse setor, essa sororidade feminina aconteça, conseguirem se unir, a gente consegue muito mais juntas, né, não tem porquê, não somos concorrentes, ao contrário, as mulheres não são concorrentes, os projetos não são concorrentes, até os canais não são concorrentes, então se a gente começa a olhar para esse lugar, o que a gente pode fazer junto, o universo conspira a favor. Sem dúvida. Jaque, a gente estava falando sobre a importância de dar voz para mulheres e o prêmio do Mulheres Positivas no Agro, como é voto popular, não tem nenhuma cadeira marcada, naturalmente, a ideia é descobrir novos talentos, que vai muito de acordo com o que você disse sobre dar voz e dar visibilidade para essas mulheres que estão aí no Brasilzão, afora, e que ainda não foram descobertas. Eu queria que você contasse um pouco sobre qual foi a sua reação ao resultado do prêmio do Mulheres Positivas, se você já conhecia essas mulheres, das categorias, sim ou não, me conta um pouco. Então, exatamente, né, Fabi? Eu acho que a ideia é essas mulheres estão fazendo muita coisa, só que elas não estão tendo voz. O último censo do IBGE mostra que só um quinto das fazendas tem alguma mulher na liderança e isso não é verdade, porque ao lado de todo homem tem uma mulher. Mas será que essa mulher, primeiro, ela está se sentindo neste lugar? Ela está se sentindo fazendo parte dessa liderança? Mesmo fazendo, muitas vezes, ela não sente. E quando a gente começa projetos como a protagonista ou como Mulheres Positivas, a gente começa a incentivá-las a estar nesse lugar. Como? Olhando para outras mulheres que começaram lá atrás como elas também, só acompanhando o marido muitas vezes, né? E aí elas vão tendo uma força inspiradas em outras mulheres para continuar. Eu não conhecia as histórias dessas mulheres positivas do agro e isso é muito legal. Nenhuma? Não conhecia. As 10 já que não acreditam. Exatamente, não conhecia. Então, quer dizer, a gente acertou na mosca. É. De fato, a gente conseguiu descobrir mulheres que fazem um trabalho maravilhoso, mas que não tinham voz. Exatamente, porque quando eu falo, a gente está recebendo várias mulheres lá também na protagonista, muitas que a gente não conhecia ou algumas que a gente conhecia, mas que não estavam ainda com as histórias tão proeminentes dentro das redes sociais, dentro dos canais de comunicação, né? Que deu uma entrevista, mas eu não sabia de onde tinha sido a história, como é que começou, como é que está se desenvolvendo. Então, cada vez mais, cada mulher que senta, hoje eu estava gravando também a protagonista e eu estava ouvindo aquela história daquelas mulheres com aquele olho brilhando e eu falei, eu falei, cara, como é rico, né? A cada dia a gente encontra mulheres fazendo muitas coisas. Por que a gente precisa da visibilidade? Para que a gente consiga performar cada vez mais e aumentar, um dos objetivos do projeto a protagonista é aumentar o número de mulheres na liderança do agronegócio. É que no próximo censo do IBGE a gente tem as mulheres ali levantando a mão e falando, eu também faço parte, eu também estou aqui e a gente consiga mexer esse pauzinho, esse palitinho, esses números um pouquinho a cada ano. Eu fiquei muito surpresa e muito feliz e acho que por isso que tem total fit estarmos juntas nesse processo de dar visibilidade para essas mulheres que estão no Brasil inteiro, de norte, nordeste, sul, sudeste, todos os dias trabalhando para produzir alimentos de formas diversas, seja na parte administrativa, seja na parte de produção, mas que ainda estão ocultas, principalmente da grande sociedade, são conhecidas dentro dos grupos, dentro daquelas comunidades, mas não tem essa visibilidade e que tem muito para contar, tem muito para ensinar para outras também. E a gente vai mudar esse jogo, né? Vamos, com certeza. Eu acho que é isso, as mulheres olharam para essa possibilidade, então cada vez mais elas têm o olho brilhando e querem caminhar com oportunidades como um prêmio, um prêmio com mulheres positivas muda a vida de uma mulher completamente. Ela se sente conhecida, ela se sente reconhecida, das pessoas que estão ao redor também começam a falar sobre ah, eu vi, parabéns, e aquilo ali acho que... Da força, da gasolina para ela continuar. Exatamente, né? Vem um monstro de dentro que começa de forma positiva a trabalhar junto com ela, então acho que eu fiquei muito surpresa, muito feliz, estou feliz de estar com você nesse projeto, conte com a gente, porque o que a gente quer é isso, né? Trazer visibilidade, trazer autoridade para essas mulheres. Já que para finalizar, eu quero um livro, um filme e uma mulher que você admira. Você já falou um livro, se quiser falar o mesmo, pode. É, eu acho que esse livro é a coragem de ser imperfeita, é muito forte para mim, a Brené Brown é incrível e ela se coloca muito vulnerável e te convida a se colocar muito vulnerável também e quando você coloca a sua vulnerabilidade você consegue se conectar a outra pessoa. Eu acho que um filme em busca da felicidade. Maravilhoso, Will's Do Us With, né? Exato, porque ele nunca desiste, né? E ele faz com que todo aquele processo tão doloroso não apareça para o filho. Então, como ele é tão frágil, mas tão forte ao mesmo tempo. E se for falar de uma mulher, eu acho que quem me inspirou muito foi a Ana Maria, porque ela está próxima, mas a Oprah. Eu acho que a Oprah é uma mulher que por tudo que passou na vida, pela história de vida dela, por onde ela nasceu, pelos desafios que a vida impôs para ela e por onde ela está hoje, para mim, é ó com cura, assim, é alguém que eu olho e falo, nossa, se ela conseguiu naquele momento que era tudo muito mais difícil, né? Hoje a gente precisa no mínimo tentar. Então, acho que essas três aí. Maravilhoso. Jaque, obrigada, é um prazer enorme te receber aqui. Parabéns pelo seu trabalho maravilhoso. E vamos juntas dar mais voz para essas mulheres aí do agro. Conta comigo. Obrigada, Fabi. Mulheres Positivas A CIDADE NO BRASIL